E antes do fim da vida eu não há pro mão Quero a bandeira do riqueiro do meu caixão E não me importar o que o padre irá dizer Porque até lá no céu eu serei inteiro Te amo inteiro Não somos o povo toda série inteiro Te amo inteiro Não somos o povo toda série inteiro E antes do fim da vida eu não há pro mão Quero a bandeira do riqueiro do meu caixão E não me importar o que o padre irá dizer Porque até lá no céu eu serei inteiro Te amo inteiro Eu somos o povo toda série inteiro Te amo inteiro Eu somos o povo toda série inteiro E antes do fim da vida eu não há pro mão Quero a bandeira do riqueiro do meu caixão E não me importar o que o padre irá dizer Porque até lá no céu eu serei inteiro E antes do fim da vida eu não há pro mão Quero a bandeira do riqueiro do meu caixão E não me importar o que o padre irá dizer Porque até lá no céu eu serei inteiro Te amo 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 Emmanuel